Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. No vídeo de hoje, nós vamos assistir aos melhores momentos, né, praticamente, da história de Marina e Pedro, da novela Insensato Coração. Ai, Richard, por que melhores momentos se você sempre faz história? É a história! Vamos contar a história deles aqui. Só que, o que acontece? O Edith original, deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, o original tinha... 28 minutos de história. Só que não passou. Né, gente? Aí, a dona dos direitos autorais, ela reivindica algumas cenas que, no caso desse casal, foram várias, né, e a gente tem que retirar, pra tentar conseguir colocar no ar. Então, aí vai ficar uma história bem mais curta do que a gente gostaria de assistir, mas dá pra entender o conceito, dá pra relembrar esse casal da novela Insensato Coração. Então, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, comenta, tá? Deixa o like, comenta aí o que você achou, e não se esquece, os vídeos aqui do Nada Faz Sentido são todos os dias, às 18 horas. Caso, bata aí no seu relógio, 18 horas, e você não receba a notificação, você pode dar uma passadinha aqui, que vai ter um vídeo novo pra você assistir, tá bom? Então, vamos agora de Marina e Pena. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou ser abonido. Aos demais, boa história! Gostou? Adorei. Meu sonho é um dia ser piloto de avião, que nem você. É mesmo, garanto que você não vai se arrepender, sabe por quê? Porque não existe nada menor que dominar o avião. Tá bom. Tati, você não pode deixar a gente tanto tempo assim, Marina? Um ano, Bibi. Você me visitou em Milano faz nem três meses. Deixa de ser exagerada. A casa fica triste sem você. Ah, vem cá. Vamos falar tudo bem. Opa, com licença. Você pode me emprestar a revista? A revista? Tá tudo bem? Com licença. Sim, boa tarde. Boa tarde. Tem um passageiro sentado ali do meu lado no corredor que tá me parecendo esquisito. Meio nervoso. Você pode falar com ele? Claro. Ele tá ali, ó. É onde eu tava ali agora mesmo? De nada. Por favor, eu preciso passar. Não, não dá pra passar. Desculpe, pode ser o senhor. O senhor está perturbando o serviço de bordo. Volte ao seu lugar, por favor. Por favor, eu preciso ver. O que ele tá acontecendo? Tem um problema no lanche. Realmente. Eu tô falando daquele passageiro esquisito. Ele foi pra frente do avião, ainda não voltou. Vamos te passar e continuar trabalhando. Ah, por favor, vocês... Ah, eu tô só essa comissária. Por favor, né, gente? Um avião caindo, a pessoa derrubando o avião. E eles param, então, o pai fala... Ai, que delícia. Pelo amor de Deus, né? Eu tô só... Ah, por favor, né, gente? Se manca. Se manca. Tá todo mundo correndo risco de vida. E vocês aí querendo flertar, querendo dar uma zinha rapidinha antes de morrer. Mas, se bem que não tá errado também, né? Se for parar pra pensar, aproveitar os últimos minutos. Então, não vou julgar mais, não. Não podem ficar aqui. Eu vim ajudar. Eu sei que eu tô fazendo o aliança. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar nessa cabine agora. O avião tá desgovernado. Aconteceu alguma coisa, não se chegue. Não se olha, foi um aliança. Jorás! Jorás! Isso aqui é a neta da história do mundo. Agora, agora, eu falo, você. Deus, que horror! Esse também ainda tá ferido? Eu quero... Pronto, o nível lá. O nível lá não tá mais caindo. Solta! Pode soltar! Você conseguiu? Você já conseguiu, sim. Acabou. Eu aqui tenho que te agradecer. Quanto tempo, amiga. Ai, que vontade de você. Que loucura, né, gente? Vocês estavam no mesmo avião juntos. Sem se conhecerem. Lembra que eu te contei que uma passageira me ajudou a pousar o avião? Foi ela. No meio da confusão, né? Deu tempo da gente saber o nome do outro. É, ele me contou tudo, sim. Tudo? É, tudo. Ele me contou tudo o que você fez, o que você ajudou, o que você foi incrível. Ele teve que cortar, porque agora ele vai ser piloto da CTA. Ele é o meu herói. Eu sei que essa situação é difícil, tanto pra mim quanto pra você. Mas a gente tem que encarar o que acontece. Pois é, amiga. Ele é seu herói e também é o herói dela, né? E assim, gente, eu gosto dessas cenas de descoberta. Sem paz, a Marina não sabia, né? Não tinha como ela saber. Mas eu gosto desses constrangimentos de novela, que eu fico rindo tanto de casa. E em algumas cenas eu fico constrangido também. Mas eu fico rindo tanto. Eu gosto de ver o circo pegar fogo em novela. Não gosto de novela inconceitual, não. Gosto de baixaria, circo e palhaçada. O que aconteceu? Eu e a Luciana nós... É, a gente precisava conversar. E a conversa não podia passar dessa noite. Vamos entrar em casa, então. Não. Eu preferia conversar num lugar que não fosse a sua casa. Eu quero falar. Eu quero falar dos meus sentimentos. Ai, tá tão difícil. Tá tão difícil. Senhor, o que eu senti por você não foi sua atração. Eu fijo que aquele beijo não existiu. Eu fijo que meu coração não dispara quando você me olha desse jeito. Eu só quero ouvir. Eu sinto isso tudo, mas eu tenho um compromisso com a Luciana. A gente casa semana que vem. Que tipo de homem eu seria se eu... Queria desistir isso. Você está com seu amigo sem clima. Você acha que dá? Você consegue imaginar? Nós dois amigos? Eu pensei que fosse ser mais fácil. Vem pra cá pensando na minha alegria. Eu consegui o emprego que eu sempre quis. Quando eu te vi, isso tudo desapareceu. Ele tenta se acalmar. Você acalmar? Como é que eu posso me acalmar? Me explica. Se eu acabei de ser largada nas vésperas do meu casamento. Ai, meu Deus do céu. Fala com ele. Fala com ele, por favor. Ele vai te ouvir. Ele te admira. Diz pra ele. Diz pra ele que eu faço tudo. Eu dava tudo pra não te ver assim, só que eu não posso. Olha, você não sabe o que você está dizendo. O Pedro não te traiu coisa nenhuma. E se você tem que ter raiva de alguém, se alguém sou eu? Você é o quê? Eu me apaixonei. Eu me apaixonei por ele naquele avião. Eu não sabia. Então é você. É por sua causa que o Pedro... Eu só quero que você entenda. Ele não te enganou nem... A Marina foi corajosa de ir lá, cara a cara, contar. Que essa mulher é meio descontrolada. O que essa mulher poderia fazer? Assim, eu não vou tirar o mérito da outra. Se também ficar sentida. Porque era amiga dela. Era o homem que ela ficava. Ela se sentiu traída com toda razão. Mas é uma coisa complicada. Porque a Marina também não sabia. E quando você apaixona, não tem como mandar no coração, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu vou com você nesse voo. Você tem que me dar uma chance pra eu te reconquistar. Será possível que você me entende? Vê se você escuta dessa vez. Eu fui bem claro na conversa que eu tive com você. Eu fico quietinha num canto e você só me chama na hora de embarcar, tá bom? Eu já expliquei que eu não vou mais passar a noite lá. Eu só vou fazer emprego e já volto. Não, não faz mal. Eu adoro voar com você. Eu já vou em tantas vezes. Pedro! O que aconteceu com o meu filho? A gente tá aqui sem notícia nenhuma. O Pedro e a noiva estão fazendo uma série de exames. Eu entendo perfeitamente a aflição de vocês, mas eu peço que tenha um pouquinho mais de paciência. Mas assim que o senhor souber de alguma coisa, o senhor avisa a gente? Eu prometo ir pessoalmente. Obrigado, Marina. Não, e a Marina do nada, do nada. Booth aparece ali na janela. Aparecendo aqueles espírito que morreu no hospital e fica rondando pra lá e pra cá os corredores. Foi o que ela apareceu, do nada. Aparecendo até a hora do banheiro. Bum! Olhando assim, né? Como quem não quer nada, pra ver se tinha como ela chegar até ele. E vai conseguir, né? Vai conseguir. Eu nem acredito que eu tô aqui. Eu nem acredito que eu consegui te ver. Eu tava com tanta saudade. Eu tava com tanta vontade de estar aqui. Me sentindo por baixo. É um momento de fraqueza. Eu te dou a minha palavra. Isso aí, relaxa. Você abriu o jogo, foi leal. É isso que importa. Oi, por favor. Você sabe onde é que fica a entrada da sala de reuniões daqui? Aparei. O que foi? Não sei. Fiquei um pouco tonta. Por favor, Mago. Por favor. Acho que foi um pouco de emoção. Eu não esperava te encontrar. É você mesmo? Você tá ainda mais linda do que nos meus pensamentos. Por quê? Por que você fugiu de mim todo esse tempo? Por que você não deixou os seus pais me darem o seu endereço? Falarem onde é que você tava? Dar o número do seu telefone? Marina, depois do acidente. Você tá namorando? O que é que você tinha refeito a sua vida? Depois de você não teve nada de sério na minha vida. Eu liguei pro seu escritório e me disseram que você tinha ido viajar sem data pra voltar. Nunca. Eu nunca deixei de lembrar de você. Eu nem sei se eu fiz alguma besteira no trabalho, mas eu só vi o seu rosto na minha frente. Eu devo ter feito papel de louco ou sei lá. Idiota. Eu, hein? Do nada só vi o seu rosto na minha frente. Vai se tratar que isso aí é psicopatia, né? Já tava passando aí, elevando o negócio do amor. Porque esse tem gente que fica assim quando fica apaixonado, né, gente? Fica só pensando na pessoa o dia inteiro. E assim, faz mal, gente. Faz mal, porque aí quando termina, a pessoa fica... Ai, tão mal, tão mal. Mas faz parte do ciclo de vida. Você fica assim, uma, duas. Na terceira, você já tá vacinado, remediado e já tá nem mais ligando. Maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo. Tô contando os minutos. Olha a Marina ali, cara. Sem vontade de poder ver o seu rosto de perto de novo. Me perdoa, meu amor. Me perdoa. Mas é que eu tomei a decisão. É que eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se mais uma vez. Não peguei nenhuma roupa, nada. Me caiu, não posso esquecer. Eu tenho uma reunião importante amanhã. Eu nem me desligarei. Ei, relaxa, Marina. Relaxa. Você quer namorar uma mulher independente, cheia de atitude, né? Será que eu posso ficar no comando só um pouquinho? Deixa eu ver. Garanto que você vai gostar, bem. Eu já tô gostando. Vamos, vamos. Liero, você conseguiu me surpreender. Tem certeza de que não é um sequestro? Te garanto que assim que a gente acabar de almoçar, te deixo sem salva no aeroporto. Recomendei uma comida especial. Você vai lá. Você quer se casar com a minha? Eu tenho que deixar você mais vezes no comando. Por que você amou tudo isso? Algum medo, alguma dúvida de que eu não aceitasse? Primeiro encontro no avião, pedido de casamento no avião. Eu aposto que o bolo deles de casamento vai ser um avião, né? Porque assim faz sentido, né? Faz sentido. Porque assim, o primeiro encontro deles foi no avião, quase morrendo e agora pedido de casamento no avião. Tem toda uma simbologia. Eu não espero nada menos do que um bolo de avião em cima da mesa do casamento deles. Sequestrado. Eu aceito, claro, te contando. Amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Por toda a nossa vida. Considerem-se marido e mulher. Pode um beijar a moeda. Jussara! Obrigada. Sabe o que a senhora pediu? Jussara trouxe uma coisinha pra gente. E quem disse? Que é de comer? Por enquanto são brancos. Ainda é muito cedo. E você é a minha vida. Cinco dedinhos em cada mão pra perfeitinhos. Que miniatura mesmo, né? Nada vai poder destruir a família. A família. A família. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece. Saindo desse vídeo, assista outros vídeos aqui do canal Nada Faz Sentido. Não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Comentar, pode comentar o que achou desse vídeo. Quais os próximos casais você gostaria de ver aqui. E... Pode comentar também qualquer coisa. Porque aí você vai estar ajudando o Nada Faz Sentido. Lembrando que os vídeos aqui são todos os dias. Às 18 horas. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.